Os produtos são da Cooperativa de Agricultores Orgânicos e de Produção Agroecológica. Por meio do programa Compra Direta Paraná, são adquiridos, de forma emergencial, alimentos destinados à rede sócio-assistencial, o que inclui restaurantes populares, cozinhas comunitárias, hospitais filantrópicos, entre outros. Também são atendidos com estes alimentos, crás e creias. Atestada a entrega dos produtos nas condições exigidas pelo edital, o Estado faz o pagamento para a associação ou para a cooperativa. O lançamento símbolo aconteceu no Asilo São Vicente de Paulo, que abriga 150 mulheres, e assim como outras instituições de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós não temos a pretensão de prover 100% a necessidade de comida que precisam. Precisa muito mais do que isso. Estamos uma parte, com certeza, de agora até lá, vai para abril, né? Juro. Vai para abril, mas depois a gente renova o edital e a gente espera continuar o tempo todo a forneção. Neste ano está previsto um investimento de 27 milhões. Cerca de 150 cooperativas e associações da agricultura familiar do Paraná se credenciaram. Dando vazão aos contratos que nós celebramos, 148 contratos, representando mais ou menos instituições, cooperativas e associações. Nós compramos o CNPJ, mas que representa mais de 18 mil agricultores. Num programa que começa agora e dura 10 meses, nesse contrato de 27 milhões, com cerca de 75 itens de comida. O primeiro edital do Compra Direta, em 2020, destinou 20 milhões. Aproximadamente 12.500 agricultores vinculados a 147 cooperativas ou associações de pequenos produtores participaram. Eles fornecem gêneros alimentícios a mais de 900 entidades, com estimativa de atendimento a cerca de 530 mil pessoas. Um decreto de 2021 transforma o Compra Direta Paraná em uma política de Estado, recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. As compras governamentais de alimentos fortalecem os circuitos locais e regionais, além das redes de comercialização, e valorizam a biodiversidade e a produção orgânica, incentivam hábitos alimentares saudáveis e estimulam o cooperativismo e o associativismo. E aí